Na região nordeste, na cidade de Novo Cruzeiro, a polícia militar apreendeu armas de fogo que eram usadas por um homem para ameaçar a mulher dele. Eu volto a falar ao vivo com a Alessandra Garcia. Alessandra, além desse caso, você começa falando de outro crime em outra cidade, né? Ô Saulo, vamos voltar a essa questão aí dessa cidade de Novo Cruzeiro. Saulo, vamos trazer a atualização aqui desse caso. O seguinte, de acordo com as informações da polícia, essa não seria a primeira vez que o homem ameaçava, que o homem agredia a companheira dele. Essas ameaças seriam feitas, conforme a polícia, com armas de fogo. E pessoas da redondeza contaram para a polícia que haviam visto esse homem no último domingo com uma arma na cintura. As informações repassadas para os militares davam conta de que, quando esse homem bebia, ele ficava ainda mais agressivo, mais violento. E quando chegava na casa dele, então ele agredia fisicamente a esposa dele, né? Chegava embriagado, batia na mulher e ainda a ameaçava de morte. Denúncias anônimas contaram para a polícia dessa situação. A polícia, então, foi até a casa dessa vítima, desse casal. E lá encontraram, olha só, um revólver calibre .22, uma carabina, munições, inclusive munições usadas em espingarda polveira, também materiais de caça. Esse homem suspeito, Saulo, ele foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia de Novo Cruzeiro. Ô, Saulo, agora falando também de crimes aí da nossa região, na nossa região leste, uma outra ocorrência que teve destaque, que ganhou destaque aqui na nossa região, foi o assassinato de um homem de 62 anos. Esse caso, Saulo, é um caso complexo que aconteceu no córrego Santo Antônio, em Novo Belém. E esse caso está sendo investigado também pelas autoridades. O corpo da vítima, que tinha 62 anos, ele foi encontrado na varanda da casa e ele estava coberto por um lençol, isso quando os militares chegaram no local. A mulher deste homem, ela tem 47 anos e ela contou inicialmente para a polícia que ela estava no quarto junto com o neto dela, um netinho de 4 anos, quando ela teria ouvido alguém chamar pelo marido dela e, na sequência, alguns disparos. A polícia, então, continuou ali as investigações, aquelas apurações de praxe e, então, essa mulher começou a dar uma versão diferente, né? Ela já mudou a versão inicial dela e disse que um homem de 59 anos, que, inclusive, era conhecido da família, por isso que os cachorros ali daquela área, né, da casa deles ali nem latiu porque já conhecia, já reconheceu esse homem, esse homem teria ido lá encontrar essa vítima e lá, então, teria matado esse homem e, na sequência, fugido. Entretanto, esse homem, esse suspeito, ele teria um caso extraconjugal com a esposa da vítima e, uma semana antes desse crime acontecer, os dois teriam tido um desentendimento. E quem contou essa situação aí para a polícia foi a própria esposa da vítima, né, essa mulher aí de 47 anos. Os militares, imediatamente, foram até a casa desse homem suspeito e encontraram lá uma arma de fogo, uma espingarda e uma quantidade significativa de munições. Foram mais de 50 munições, isso além de dinheiro e celular. Esse homem de 59 anos, que é suspeito desse assassinato, deste outro homem, né, de 62 anos, este homem está preso em flagrante, né, foi preso em flagrante e agora está aí sobre a responsabilidade das autoridades. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. 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 Obrigado.